Fala moça e minhas amigas, seja bem vindo aqui no canal do José Vlog O que acontece? Hoje é um domingão Esse mesmo você acabou de escutar aí agora Tá fazendo o que José? Então, tô fazendo o seguinte Tô indo lá na padaria Vou lá Vou lá comprar pão, esse mesmo você acabou de escutar aí Vou comprar, se eu não me engano, dois reais de pão e vou comprar um cangaia Entendeu? Aí o que acontece? Eu agradeço muito a vocês aí Por vocês estarem interagindo aqui no canal e se inscrevendo também Postou um vídeo aí mostrando Mostrando eu indo empanhar minha mãe lá na rodoviária O vídeo teve uma visualização em boa Pra mim é boa, né? Porque pra quem tinha só uma visualização, duas Entendeu? Mas agora eu postei aí dependendo do vídeo tá, tendo uma visualização em boa Agradeço a todos aí inscritos e não inscritos Por estar fazendo parte aí da comunidade O que acontece? Aí eu vou lá de novo Eu vou lá virar minha mãe lá de novo Aí o que acontece? É Eu vou virar minha mãe de novo E vou lá entrar na maquete de novo Dessa vez já eu Minha esposa Minha filha e minha sogra Nós vamos passar a tarde lá Aí eu vou fazer o que? Aí eu vou pegar e vou filmar pra vocês lá Entendeu? Eu vou filmar pra vocês lá Minha mãe Ela Pra quem não sabe Minha mãe tem diabetes Entendeu? Aí aconteceu um negócio na perna dela Tipo uma ferida Aí acabou Ela perdendo a perna dela Tá movimentada aqui Ó Vamos aqui Aqui tá movimentado Domingão Deve o povo Deve estar vindo da inglesa Entendeu? E a padaria é um pouco aqui longe Vindo de casa A perna Porque de carro vai rapidinho E a rua tá movimentada Mas é isso aí pessoal Aí eu vou fazer o que? Daqui a pouco eu volto com vocês aí Vou comprar lá E quando eu estiver Quando eu estiver em casa lá Eu filmo um pouco mais pra vocês aí Entendeu? Então vamos que vamos Pessoal Comprei o pão Comprei Dois Quatro pãos De creme E comprei Esse pão aqui Não sei qual é não Vou perguntar ali Vou pedir lá Ai Fabiana Não Que eu quero isso aqui Aí Aí eu não perguntei É Que eu não perguntei Qual o nome desse pão Basta uma fruta ali Que eu queria saber O nome dela Cara Tá Aqui na minha frente aqui Vou mostrar pra vocês Aqui ó Pra você aqui ó Eu acho que já Ela até acabou o tempo dela Porque Pai caia muito É tipo Marrom É marrom Marrom não Roxo Aqui ó Aqui ó Vou te mostrar aqui ó Deixa eu Deixa eu ver aqui ó Porque no Nordeste Eu sabia mano Aqui ó Não sei Acabou o tempo dela Ó Ó No chão aqui ó Não tá amor Pé Ó Ah tem uma aqui ó Deixa eu ver aqui Ela aqui ó Essa daqui ó Aqui Aqui no estado do Rio de Janeiro Para outro nome Ele já falou comigo Acabou o tempo dela Acabou o tempo dela Olha o pé dela aqui É muito mano Muito 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 Ele sabe que é muito Essa rua Essa Essa pista aqui Fica lotada Mas é isso aí Vamos que vamos Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Mais aqui Falei moça Minhas amigas Cheguei em casa ó Agora vou fazer o que? Agora vou Eu e a minha esposa Vou tomar café Veja Sofia Tá dormindo tá? O hospital não desci Hã? O hospital não desci A minha esposa Tá aqui ó Veja Olá Bom dia Aí Aí nós vamos fazer o que? Rapaz Eu não Eu e a gente Fomos dormir tardão Ontem Ontem foi sábado Nós Nós curtimos todos Ontem mano Com Deus Com Deus Mas é isso aí pessoal É só mesmo Esse bloco Fiz pra vocês aí Pra falar pra vocês aí Aqui ó Aí pra vocês Fazer o que? Pra vocês Voltar amanhã Voltar amanhã Que eu vou postar Aquele vídeo lá Junto da minha mãe E é isso aí Vim fazer parte Da comunidade Do José Vlog Eu achei que Encontra a luz Ó Mas é isso aí Vale Eu vou pedir Tenta like Nesse conteúdo E eu convido A vocês Se inscrevendo Que eu não Aperto a atenda Da notificação Porque eu tento Postar vídeos Todos os dias A partir das 18 horas Valeu Bye Até amanhã Tchau